Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, Rádio Senado e das redes sociais do Senado Federal. Meus amigos, quando nós aprovamos aqui no Senado Federal o projeto de lei que instituiu o novo Revalida, que é o Exame Nacional de Revalidação dos Diplomas Médicos de Formandos no Exterior, em novembro do ano passado, ficou definido em lei, sancionada logo em seguida pela Presidência da República, que o exame seria feito duas vezes ao ano, em duas etapas, o exame teórico e o exame de habilidades clínicas. Já estamos em agosto, enfrentamos uma grave crise de saúde pública causada pela pandemia da Covid-19, precisamos de mais médicos nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde. Temos muitos médicos formados no exterior precisando trabalhar e o governo ainda não realizou nenhuma vez o Revalida nesse ano e nem no ano passado. Nesse sentido, entendo que a realização de um Revalida emergencial, como propõe a senadora Rose de Freitas no PL 2482 de 2020, como vários senadores apresentaram como destaque em medidas provisórias e como o próprio líder do governo, o senador Fernando Bezerra, assumiu o compromisso de que o governo realizará um Revalida ainda esse ano, nada mais é do que o cumprimento da lei já existente. Não precisamos de uma medida provisória nem de nova lei, apenas é necessário que o governo cumpra a lei que aprovamos no ano passado e que do próprio governo foi sancionado, determinando a realização do Revalida que não é feito desde 2017. Nós temos mais de 10 mil médicos formados no exterior, brasileiros ou que vieram para o Brasil, que já fizeram dois anos de cursos em universidades brasileiras e que estão prontos para fazer o Revalida, mas não conseguem fazê-lo porque o MEC não realizou o exame. Então, basta que o governo faça o exame para que esses médicos possam obter o CRM e trabalhar regularmente, auxiliando no esforço de combater essa pandemia, pois, como definido em lei, o exame deverá ser usado na contratação de profissionais do programa Médicos pelo Brasil, que substituiu o programa Mais Médicos. A aplicação do Revalida é muito importante para todo o país, mas, em especial, para o nosso estado de Rondônia, onde temos cerca de 500 médicos formados nas universidades do exterior, aguardando a realização do exame e que já fizeram dois anos de complementação aqui no Brasil e em universidades brasileiras. São jovens médicos que, por certo, gostariam de trabalhar em Rondônia, perto de suas famílias, fazendo bem a nossa gente, ainda mais, mas ainda não tiveram a oportunidade de realizar o Revalida, portanto, não podem ainda trabalhar. Nossos amigos, colegas senadores, senhor presidente, essa é uma questão que temos que enfrentar com critérios técnicos e também com diplomacia, prezando sempre pela qualidade do ensino e pela qualidade da saúde pública. Eu tenho certeza que o Revalida vai ajudar não só os médicos brasileiros que se formaram no exterior, mas, principalmente, a população que precisa de atendimento médico. Um grande abraço a todos.